Tô aqui na Pedro Ramazani, aqui é 33D, ali em 1397, mas olha só isso mano, aqui tem uma situação, entulho, sem condições e o mato ultrapassando aqui a via, e aqui o esgoto, vindo do próprio mato aqui, olha só maluco, isso aqui uma hora vai deslizar, e eu não quero nem ver nesse dia.